Boa noite, meus senhores É um costume que eu tenho Boa noite, meus senhores É um costume que eu tenho Te cumprimentar a todos A qualquer lugar que eu venho Te cumprimentar a todos A qualquer lugar que eu venho Meus senhores, senhores, senhores Meus senhores, senhores Te cumprimentar a todos A qualquer lugar que eu venho Meus senhores, senhores Meus senhores, senhores É um costume que eu venho 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 Porto e guarda tem novinhas Irmãos gêmeos nos tribunas Porto e guarda tem novinhas Irmãos gêmeos nos tribunas São as nossas lindas São as lindas professores são as nossas lindas e as mães são as lindas professores tem na minha gelada o que não tens na tua tem na minha gelada o que não tens na tua e no rádio de violetas que dá cheira em toda a lua e no rádio de violetas que dá cheira em toda a lua o amor se escutei no perfume e és tu vez a crescer quando vi isso tem-te um duro e és tu vez a crescer lembra-te só nos meus olhos com pena que te não vê de repente são os meus olhos ai com pena que te não vê quem nasce para cantar deve ter goste de alegria quem nasce para cantar deve ter goste de alegria que te não tivesse que te não vê que te não vê quando vi isso pode te dar para cantar o que a cantar o que e não tivesse pretenção que te não vê quem nasce para cantar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL